Pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar o dinheirinho, pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar o dinheirinho, depois vão pro barco tomar cerveja junto, então é isso que nós temos que pensar. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, afaltando e sendo violentado, afafinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pessoal, reta final, segundo turno, segundo turno, lembre que nós já ganhamos aí o primeiro turno praticamente, quem saiu ganhando for o presidente Bolsonaro, 99 deputados, mais ou menos 8 senadores se não me engano, bancada de direita crescendo, beleza, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, algumas coisas que vocês devem saber pra poder votar agora no segundo turno, observa agora. Ou veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Vocês vão comer o pão que o satanás amassou. Rapidinho, presta atenção na fala do Malvino Salvador, que fala sobre o Lula, olha aí. Eu não voto no Lula de maneira alguma, não voto, é impossível votar no Lula por tudo que ele representa, tudo que representou no passado, é inadmissível votar numa pessoa que foi condenada em três instâncias. Como cidadão de um outro país, onde as coisas acontecem de maneira mais organizada, e explicar pra ele que o cara tava preso, foi solto e pode se candidatar pra ser presidente da república, depois de todos os escândalos que apareceram de corrupção, você fala assim, não, esse país não é sério, isso é uma putaria do cacete, entendeu? Mas já que ele está aí, a única coisa que eu tenho é o meu voto, dizer assim, porra, o que eu posso fazer? Eu não voto porque a minha consciência me diz que eu não posso votar nesse cara, eu voto em qualquer outro menos nele. Pessoal, aqui pra frente, fala sobre a legalização das drogas, nesse próximo trechinho, drogas que acabam com família, que promovem arrastões na Cracolândia e São Paulo, jovens totalmente destruídos, olha só o que ele fala. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha. É isso que você quer, patroa? Vou te mostrar um negócio aqui, poderosa. Me deu vontade da droga porque eu bebi. E chegando a hora que acabou a minha droga, eu não me recordo, não me lembro do que aconteceu, mas eu acabei matando ela com o meu filho. Eu não sei como, porque eu não me lembro muito. Triste, né? Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou te dar o maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Me deu vontade da droga porque... Pega pra você. Meus indústria, minha missão principal aqui é falar sobre Jesus. Mas eu não posso olhar pra o que nós estamos vivendo e não abrir os teus olhos, sabe? Ou pelo menos dar a minha opinião com todo respeito. Nós não estamos numa guerra de dois políticos, de Bolsonaro contra Lula ou de bolsonaristas contra lulistas, mas de duas ideologias. Uma que é maligna, destrói por onde passa. Basta você olhar os nossos irmãos da América Latina, que é onde a esquerda assumiu, destruiu. Nós brasileiros estamos na iminência disso acontecer. Por favor, meu lindo. Talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o candidato e olhe só pra ideologia. Que se você tiver um pouquinho de consciência, e eu falo isso com muito respeito, é impossível não voltar no Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas entenda, a ideologia por trás da esquerda vai nos destruir. Tem a piedade do nosso país. O que você perguntaria pro Lula, por exemplo? Como você conseguiu que todos os processos contra você fossem anulados? Como? Como? Você foi a primeira pessoa no Brasil que se demonstrou acima da lei. Pois é, pessoal, tá aí um pouquinho, um pouquinho, é só uma fagulha, tá? Tá um pouquinho aí. Fica com você aí a sua decisão. Observa as propostas da direita e da esquerda. Você que votou em Ciro, Simone, Soraya, Padre Kelmo, Dávila. Presta atenção, presta atenção. Se você não quiser pensar em você, pense nos seus filhos, seus netos, sobrinhos. Tá bom? É com você agora. Tchau, 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 tchau.